Salve galera do YouTube! A gente vai continuar aqui o nosso tutorial do Alegro E eu vou fazer o personagem se movimentar aqui Coloquei mais duas fotos para cima e para baixo Um fundo Aqui a movimentação para a direita e para a esquerda Destruir o bitmap e vamos testar Ele movimenta para todos os lados, tem um cenário Só que não tem um som né? Vou mostrar as imagens aqui E o som Coloquei o nome de mid e wave .wave.mid Beleza! Agora para poder adicionar som, a gente tem que instalar InstallSons A gente chama essa função E a gente coloca como parâmetro aqui o digiautodetect Que é para o wave E o mid Underline né? Autodetect Pro som mid O parâmetro de compatibilidade Não vai usar Então beleza! Vou colocar aqui imagens Para separar as variáveis de imagens das de som E a gente declara assim Sample Coloca o asterisco e escreve o nome da variável No caso aqui eu vou colocar wave mesmo Fica mais fácil da gente identificar Eu vou colocar Eu vou dizer que ele é igual ao load sample Ele vai carregar o som Então Aqui entre parênteses a gente coloca O local do arquivo né? No caso eu vou colocar wave.wave E para mid a mesma coisa Colocar o nome de mid A diferença entre o wave e o mid É que o mid é bem mais curto né? Geralmente a gente usa mais para a música O wave como ele é mais pesado A gente coloca só para os efeitos Como o efeito de tiro Pulo, essas coisas Aqui a gente tem que destruir também Para poder Estar liberando espaço aí Depois que o programa Não estiver mais sendo executado A mesma coisa para o mid E agora para poder tocar esse som A gente usa o play Underline mid Coloca o nome da variável E aqui a gente coloca se vai repetir ou não 1 ele repete 0 ele não repete É o mesmo que false E true né? True é 1 Belezinha, está funcionando E agora para chamar O som wave Eu vou colocar aqui em baixo Quando eu colocar a tecla para cima né? A gente coloca o nome da variável Coloquei wave O próximo parâmetro é o volume né? Ele vai de 0 a 255 Vou colocar aqui no máximo 255 O próximo aqui é o pan Que é a É uma espécie de controle de canal né? Esquerdo ou direito Vou colocar no meio né? Vou colocar 128 aqui Tem muita diferença não quando você muda ele O próximo aqui é a velocidade do áudio né? Ele vai ficar Falando mais rápido, mais devagar Quando a gente coloca 1000 Que é o padrão E aqui se vai repetir ou não né? O repeat ele pode ser 0 Pode ser 1 Se é desativada a repetição Então toda vez que eu pôr a tecla para cima Vamos fazer um teste aí Ele vai fazer o som Tchau 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 Qualquer dúvida pode postar aí Até a próxima galera Valeu Tchau Tchau Tchau